Música Representando a academia Cupim Fight, Rico! Oh, 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 oh! E o seu adversário do Corner Azul, representando a Academia Centro Cultural da Luta, Tanuã. E o seu adversário do Corner Azul, representando a Academia Centro Cultural da Luta, Tanuã. E o seu adversário do Corner Azul, representando a Academia Centro Cultural da Luta, Tanuã. Os dois atletas com shorts amarelo aí, florescente. O Igor com as luvas pretas e o Tanuã com as luvas azuis. Ameaçou ali o Tanuã. Tentou o chute o Igor. Tanuã com o cruzado de esquerda. Os dois atletas disputando o chute ali no centro do ringue. Mais um chute aplicado pelo Taluã. Bem defendido pelo Igor. Taluã foi para a lona. Tentou o chute do Taluã. Mais um. Todos eles defendidos pelo Igor. Igor ameaçou. Chuta a Canela. Ameaça. Faz a finta ali da perna para confundir o seu adversário, o Taluã. Mas o Igor está ligado. Bom chute do Igor. Boa defesa do Igor. Bom chute. Vem com o cruzado agora. Não está dando no chute. Vai no cruzado agora o Taluã. Sobe para as mãos. Tentou o pisão frontal ali o Igor. Estudando. Entrou ali o chute do Taluã. Devolve ali o Igor. Fica na guarda. Mais uma vez o Taluã chutando. O Igor ameaçou e chutou. Entrou na costela esse aí, hein. Tentou o pisão frontal. Recebeu ali o contra-golpe do Taluã. Boa combinação agora de mãos. Aplicadas pelo Igor. Clinch dos dois nas cordas. Vem o árbitro Fábio Lins. Interrompe. Traz os atletas para o centro do ringue. Vem o seu chutar. Agora sim. Soa o gongo. Final de primeiro round. Daqui a pouco a gente volta com o segundo round para você da luta entre Igor versus Taluã. Bora para o segundo round. Bora para o segundo round. Ameiçou chutar ali agora o Igor. Pisão frontal do Igor. O Taluã responde. Tenta chegar agora com o pisão frontal o Taluã. Tenta uma combinação de golpes com a perna. Todos eles defendidos pelo Igor. Muito bem defendidos, inclusive. Chute baixo do Igor na base ali do Taluã para tirar a base do seu adversário. Consegue, mas acaba recebendo alguns golpes ali, alguns chutes por dentro da coxa. Opa! Vieram na porrada agora. Bom chute do Taluã. Taluã vem para cima agora tentando encurralar o Igor. Mas é o Igor que acaba colocando as costas do Taluã nas cordas. Chega o Fábio. Interrompe a luta. Arruma a cotoveleira dos atletas. Bora para a porrada. Chute baixo. Aplicado pelo Taluã. O Igor tentou um frontal, um pisão. Esquerda, canhota, cruzado do Taluã. Ficou na guarda do Igor. Mais um cruzado de esquerda. Tentou um direto agora no abdômen. Vem tentando encurralar no seu adversário ali o Taluã. Diretaço. Agora que entrou. Olha lá. Cruzado de esquerda. Essa luta está boa. Olha o Taluã vendo o controle dando um chutaço agora nas coxas do Igor. O Igor vai tentando devolver. Taluã vem tentando encurralar o seu adversário. E os costas agora nas cordas. Tentou um chute alto, um frontal, um pisão na cara do... Está aí. Final de segundo round. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e decisivo. Muito bem, senhoras e senhores. Terceiro e decisivo round. Igor versus Taluã. E o pau já volta a atorar já logo no centro do ringue. Bom chute agora aplicado pelo Taluã. Balançou de um lado para o outro. Tentou agora um chute frontal. Mais um chute que acaba passando no vazio. Um chute do Taluã. Tentou um cruzado agora o Taluã. Mais um chute do Taluã. Tentou agora um cruzado de esquerda. Chutou mais uma vez o seu adversário. O Igor ali com as costas de novo nas cordas. Taluã balança de um lado para o outro. Tenta chutar. Defende o Igor. Responde o Igor agora com o pisão frontal. Cruzado de esquerda do Taluã. Tenta mais um cruzado. Mais um pisão frontal. Chute baixo. Vem preparando um diretaço ali o Taluã. Com as costas nas cordas. O Igor. Já sai daquela posição. Já saiu. Chute baixo. Defende. Taluã vem. Tenta ali um golpe ali de Daniel San. Passa no vazio. Ameaçou um chute de esquerda. Vem devolvendo o Igor os chutes. Taluã vem conseguindo um pouco mais de volume. Fechou. Mordeu o protetor bucal e deu bicuda. Troca um bicuda os dois atletas. Está para acabar esse round. Está para acabar a luta. Terceiro e último round. Chute bem defendido. Tentou um chutaço ali agora o Taluã. Defendeu numa boa ali o Igor. Fechadinho. Tenta um cruzado. Passa no vazio. Passa direto também. Vai frustrando um pouco ali as ações do Igor. As ações do Taluã. É fim de luta. Fim de combate. Daqui a pouco a gente vai descobrir quem foi o vencedor deste combate. Através do resultado oficial. Daqui a pouquinho. Resultado oficial do vencedor. Trocou já. Muito bem senhoras e senhores. Vamos para o agosto. O resultado oficial do vencedor deste combate. Após três rounds de dois minutos. Os juízes pontuaram vitória do corner vermelho. Igor! Tentou um chutaço ali a perdão. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti